A primeira edição do Boiler Room Lisboa Red Bull Music Academy Takeover decorre no dia 15 de Fevereiro num local secreto da capital e promete mostrar o melhor que a música eletrônica portuguesa tem para oferecer ao mundo através de broadcast. Vamos falar com o DJ Ride e o Switch Dance. Olá, bem-vindos. Tudo bem? Dites bem o teu nome? Olá, o que dizes? Ainda é complicado o teu nome. Foi a primeira, não é? Sim. Bem-vindos. Vamos falar deste evento, que é a primeira edição que é a primeira edição de Portugal, que, portanto, sabe-se o dia, sabe-se a hora e sabe-se tudo, o lugar é segredo. Sabe-se sim. Não sabe? Nem nós sabemos. É segredo ainda. É segredo. Só na sexta-feira, por SMS. É que se vai saber. Os minutos antes do Soundcheck. Sim, porque isto é um evento virtual. Sim, é muito peculiar. O Boiler Room é uma plataforma, é a maior plataforma de streaming do mundo. Começaram em 2010 e neste momento estão nas principais cidades do mundo. Desde o Japão, ela é Nova Iorque e é a primeira edição em Lisboa, trazida em parceria com o Red Bull Music Academy. Claro, o Red Bull também está sempre presente neste tipo de coisa. Sim, pá, desde a primeira emissão quase, digamos assim. Que eles estiveram a trabalhar em conjunto. Mas a ideia não é, sem dúvida, as pessoas irem a esta festa, não é? Apesar de que vão estar lá algumas pessoas... No fundo, estavas a perguntar do sítio, mas o sítio é... Se alguém tiver um portátil e ir ao site... É aí o sítio. É aí o sítio, basicamente. O sítio é, portanto... O sítio é, portanto, a gente tem que ver a vocês este espetáculo. Você está alguma coisa preparada? Eu estou a preparar, mas é difícil. Eu dou dos dias. Recebo música nova, então ponho-me a... A viajar mais. A viajar. A viajar. Sim, a tua música... Eu estive a ver alguns vídeos e estive a ouvir algumas das tuas produções. E é, sem dúvida, uma viagem. O teu tipo de música é muito estimulante. Obrigado. E, portanto, todas as pessoas que estão em casa vão poder sentir isso também. Mas tu também andas em tour e nós já vamos falar sobre isso. Está bem. Para também te apanharmos ao vivo. Bom, vocês vão tocar com um grande cartaz. Sim. Vocês querem destacar mais alguma coisa para além dos vossos projetos? Para mim, a nível do cartaz, do line-up... Sem dúvida que estou muito curioso para ouvir o vibe num contexto totalmente diferente, se calhar, do que ele costuma fazer. E é um bocado isso à semelhança do que se faz lá fora. Há muitos artistas dispares, desde... Soul, eletrónica, tecno... Tens desde o Gaslam Killer, cenas mais de hip-hop, beats... E todos os artistas tentam também fazer uma coisa muito fresh e muito atual. Coisas que, se calhar, às vezes, não fazem muito sentido. Por exemplo, passares num festival ou às cinco da manhã e aproveitam o Boiler Room para fazer alguma viagem, se calhar, mais experimental. É quase um formato showcase de levar as coisas, se calhar, que não costumas passar muito ou a tua última produção que fizeste há umas horas atrás no laptop e passas ali para todo mundo, digamos assim. Para todo mundo. Sim, porque não vai estar só Portugal em peso neste site. Vão estar imensas pessoas no mundo e nós podemos estar todos com eles também. Esta é a primeira edição. Eu também gostava de falar dos Voxels, que são... Sim. Brutais. Eletromens do Puro. Também gosto muito. E é do Porto, portanto... Amor para o Porto. Buracas no Sistema, que também não são sempre um grande espetáculo. Portanto, vai ser, sem dúvida, um grande... Pequeno festival, não é? Sim. No fundo. E vocês são uns surtudos por terem... Completamente. Falo por mim. Fiquei muito contente pelo convite. Fala mais sobre isso. Foi bom. Ficaste contente com isso? Fiquei, foi. Olha, o teu nome é sem dúvida um bocado estranho. O que é que se pensou? Vem do skate. É a pergunta da praxe. Toda a gente me faz nas entrevistas. É um... Porque eu tive talvez 14 anos ligado ao skate. E switch stance é uma maneira de andar de skate, que é o contrário, ou seja, posição oposta. É switch? Exatamente. Eu por acaso nunca tinha ouvido. Switch é o contrário. Stance é posição. Switch stance, sim. Ah, ok. É que normalmente dizes switch, por isso é que fazia tipo a menor nome de switch. É o nome mais curto. É o nome mais curto para as pessoas estarem a dizer. Ah, ok. E tu puseste aí um D, tipo... Foi só uma brincadeira. Foi só para complicar. Olha, tu estás em tour agora, não é? Vais ter umas quantas datas. Se calhar falávamos também um bocadinho disso. Rapidamente. Eu, por exemplo, amanhã vou estar no Lux a noite toda. No Lux. Sexta-feira vou estar no Ballroom. Depois, em março, vou estar a tocar com Ricardo Tobar no Factory Club. E no final de março, tenho agora uma data para Luanda. Boa. Portanto, se vocês quiserem também ficar atentos, vão à tua página do Facebook. Está lá tudo que já estive a espreitar. Está muito giro. E quanto a ti, eu não sei como é que te andas a aguentar com este sucesso incrível do Erasmus Girls are the best in the world. Não, isso foi um som. O Renato Alexandre convidou-me. O Renato Alexandre. Que existe. Que é um bocadista. Sim, porque foi engraçado. Eu estava um bocado em dívida com o pessoal do Brunaleixo, digamos assim. Porque eles fizeram o sketch que entra no projeto vídeo scratch que eu tenho, que é o Pixel Thrasher. Então Brunaleixo aparece lá no meio do espetáculo mandar-me parar de fazer scratch e estar a estragar os vídeos. E entretanto me convidaram para ir lá à casa deles e para estar a fazer scratch no som do Renato. O som não é meu, é do Renato. Mas foi uma experiência engraçada. Isto é mesmo bom estarmos a explicar. Porque eu acho que é brutal. Eu também concordo que Erasmus Girls are the best. In the world. Estão em todo lado também. E o Renato é um gajo muito fixe. Tirando a cara a ser um bocado estranho. Sim, um bocado estranho aquela voz. Mas pronto, beijinhos Renato. Liga-me. Olha, obrigado a vocês os dois. Eu gostei muito da música apesar de ser uma brincadeira. Claro, é uma sátira também. Achei muito engraçado. A vocês dois, boa sorte. Eu vou estar provavelmente ligada na sexta-feira. Sim, ok. Em casa, sossegadinha. Ballroom, TV e... Já. Enfim. Obrigada aos dois. Obrigado a nós. Maria, também vais estar ligada, não vais?